O que é que te custa tanto admitir que já tiveste apaixonado? Porque foi educado assim. Não, porque nunca tive. Ah, tiveste, tiveste. Só que o exemplo que tinhas em casa... As mulheres não percebem a linguagem dos homens, por exemplo. Percebemos, só que não lhes explicamos essa parte. Nós percebemos tudo, já sabemos muito à frente, a lição para trás, só que não podemos dizer. Eu acho que as mulheres percebem tudo nos homens. Percebem tudo. Nós é que percebemos pouco das mulheres. As mulheres têm um mundo só delas e há coisas que eles não têm que opinar. Eu não percebo nas mesmas muita coisa. Como é que é possível que elas consigam fazer 30 coisas ao mesmo tempo? Mas nenhuma delas boa. Não, estou brincando. Ora, eles sabem que não percebem muito. Um gajo para sacar miúdas no Facebook tem que conhecer os códigos. Por exemplo, metes um like numa cena que a gaja pôs, o que ela pensa é Ah, temos os gostos tão parecidos. Quando na verdade o que um gajo quer dizer é Como é que é? Como é que é? O que é que eles falam quando estão sozinhos? Porque nós achamos que nós mulheres fartamos de falar e de intimidades principalmente e os homens normalmente é a pontapé nas costas, estás bom? Então pá, vamos ver um copo. Cada mulher procura algum aspecto diferente de um homem e não podemos relativizar isso a um caso concreto. Eu acho que nenhum de nós aqui está preparado para ser pai. Olha, eu estou. Eu tenho um seguro contra a paternidade. Mas isso existe? Não, aliança. Tens tomatologia, ambulatório e seguro contra a paternidade indesejada. Espera aí, mas vocês não gostavam que o vosso nome fosse perpetuado? Isso eu gostava, mas para isso eu não preciso ter um filho. Abro uma cervejaria e dou-lhe o bom nome. Eu acho que as mulheres não vão perceber metade desta peça e a outra metade que percebem, não concordam. É tão engraçadinho. Os homens são compreendidos pelas mulheres, eu acho que sim. Olha lá, e tu achas que essas gajas campestres, pronto... As gajas campestres, sim, pronto, da agricultura e isso tudo, que gostavam de uma homenagem a tu lá? Aí é que ela bate. Essa é a questão, meu caro, é que elas não precisam gostar. Basta que o gajo que mete o guito lá em casa goste. A casa apoia diariamente cerca de 3 mil pessoas. Não temos qualquer apoio institucional. Portanto, estamos completamente dependentes de voluntários, associados, amigos e todas as entidades que, de uma forma ou de outra, querem contribuir para este trabalho. Este donativo da UAU é fundamental para conseguirmos atingir este objetivo de pôr aquilo a trabalhar. E agradeço muito às pessoas que foram responsáveis por isto. E aí E aí E aí